Bem-vindos à aula de avaliação pré-anestésica em animais de companhia. Os tópicos que a gente vai discutir são por que a gente tem que avaliar um paciente antes de um procedimento anestésico, como se faz essa avaliação clínica ou histórica na amnésia, exame físico, quais as bases para a solicitação e interpretação dos exames complementares, exames de sangue, avaliação cardiorrespiratória e outros exames, o sistema de classificação ASA e as recomendações pré-anestésicas. O objetivo desse módulo é que a gente discuta a realização de um exame físico e anamnese pré-operatória nas espécies domésticas, a solicitação de exames complementares pré-operatórios em casos clínicos, que vocês desenvolvam uma visão crítica sobre essa solicitação, que vocês tenham a capacidade de interpretar o histórico, a anamnese, o exame físico e os exames complementares, que a gente discuta também a comunicação dos cuidados pré-anestésicos, por exemplo, recomendações de jejum, risco cirúrgico, como que a gente conversa com o responsável do animal e o planejamento de um procedimento anestésico de acordo com a avaliação pré-operatória. A primeira pergunta que a gente faz é por que avaliar o paciente e o que isso impacta o procedimento e as condutas? E a resposta é que a gente não tem uma receita de bolo na anestesiologia. A abordagem do paciente, por mais que a gente possa ter protocolos que acabam funcionando para uma variedade de pacientes grande, para diferentes condições, a abordagem não é sempre individualizada. Essa frase do livro Arte da Guerra, do Sul do Sul, ela fala muito sobre essa situação. Conhece teu inimigo e conhece-te a ti mesmo. O inimigo não é o animal, obviamente, não é o nosso paciente, mas o inimigo são as complicações, as comorbidades, tudo que a gente vai ter que lidar de adversidade, os eventos adversos associados aos anestésicos, a ventilação mecânica, a fluoterapia, tudo isso. E a gente precisa conhecer também a nossa capacidade em lidar com isso. O que a gente já mostrou e já discutiu na aula anterior, os precedentes que foram abertos, a jurisprudência que existe, da nossa responsabilidade de lidar com essa avaliação pré-operatória. Quando a gente não investiga o paciente no período pré-operatório, a gente fica exposto a situações como essa. Nesse caso, o paciente que foi passar por uma anestesia geral e ele não teve exames complementares solicitados previamente. E aí a veterinária foi condenada, porque isso não foi, segundo o processo, bem informado aos responsáveis. Então é nossa responsabilidade. Isso está presente nos guidelines que também a gente citou na aula anterior, de que na avaliação pré-anestésica e na consideração do planejamento anestésico, essa avaliação do paciente pré-anestésica é crítica para a segurança, porque ela promove a identificação de fatores individuais de risco e de mudanças fisiológicas subjacentes ou de comprometimentos patológicos que podem impactar o planejamento anestésico. Quando a gente fala da anestesia de grandes animais, isso também é recomendado numa avaliação pré-operatória histórico, exame físico e alguns exames laboratoriais em algumas situações. Isso também já é bem determinado. Na verdade, para qualquer paciente, os animais exóticos, há despeito de talvez não haver guidelines para todas as espécies, para todos os pacientes, mas isso é um preceito geral. É muito importante que essa consulta pré-anestésica, e que ela pode ser feita ali, às vezes, bastante tempo antes do procedimento, às vezes imediatamente antes do procedimento, mas é importante que essa consulta exista e que haja um momento de comunicação, de atenção e de empatia com o responsável pelo animal. Essa consulta pré-anestésica, ela favorece muito a comunicação e a formação de algum laço de confiança entre o profissional e o responsável. Lembre-se sempre que o responsável do animal é quem está na posição mais frágil nesse momento. Ele está avalado, o animal dele vai passar por um procedimento, e a gente vai informar que esse procedimento, sempre informa, que esse procedimento envolve risco de óbito e de outras complicações também. E isso é muito impactante para o responsável, a gente deve entender essa situação. E essa comunicação, ela inclusive é descrita no guideline de anestesia do ARAD 2020. A gente deve comunicar sempre aos tutores de uma maneira empática, compassiva, e numa linguagem adaptada, aquela que o responsável pode entender. Então é diferente você lidar com um cliente responsável pelo animal que é médico, o responsável que é de outra área. Se a pessoa for analfabeta, você pode ler, gravar uma mensagem de áudio, um termo de autorização. Então, sempre de maneira a entender a situação do outro e facilitar a compreensão dele do que é, a natureza do procedimento, de como vai ser realizado, dos riscos e um potencial. Então, comunicar com esses tutores é sempre uma descrição completa do procedimento. Claro que não precisa descrever tecnicamente o procedimento do começo ou fim, como se você estivesse dando uma aula do que é uma anestesia, mas explicar em linhas gerais o que vai ser feito e discutir esses riscos antes de se obter essa autorização por escrito. A gente deve sempre fazer uma avaliação física pré-anestésica e documentar essa avaliação física pré-anestésica, incluindo o mínimo de análise laboratorial. E isso aí fica, mesmo no guideline, alguns aspectos ainda ficam um pouco subjetivos, mas pelo menos o hemograma, algumas avaliações bioquímicas, urinálise, componentes como avaliação da pressão arterial, eletrocardiograma, outras avaliações de imagem como raio-x, ecocardiograma. E isso aí, claramente, vai depender do paciente, o que o paciente precisa. Existe toda uma discussão sobre essa solicitação de exames complementares na avaliação pré-operatória, mas é importante que nunca se esqueça que essa avaliação pré-operatória deve ser razoavelmente recente, então pelo menos o exame físico deve ser feito no mínimo 24 horas antes do procedimento anestésico e na hora que esse paciente vai ser encaminhado para o procedimento. E avaliações laboratoriais, aquelas que não tiverem alterações, ainda que já tenham algum tempo, 3 a 6 meses, no próprio guideline ele sugere isso, num paciente que é clinicamente normal, que não teve alteração nenhuma, vai passar por um procedimento eletivo, isso poderia ser aceitável. Agora, é claro que se o paciente tem alguma alteração, tem alguma doença, foi encaminhado para uma cirurgia, para o tratamento de alguma coisa, essas avaliações têm que ser repetidas numa janela de tempo muito mais próxima do procedimento. E aí, tudo isso tem que ser individualizado e levado em consideração os aspectos semiológicos, ou seja, o que o paciente mostra para a gente. Então, analisar, a partir da avaliação física, do histórico e anamnese, quais os exames complementares necessários. A anestesia, ela deve ser individualizada. Essa individualização, ela depende totalmente de uma boa avaliação pré-operatória, porque a gente só consegue individualizar quando a gente conhece o nosso paciente. E aí, ela vai ajudar a gente a antever possíveis complicações. E aí, antevendo, eu posso tentar prevenir essas complicações, e caso elas aconteçam, eu posso já estar pronto para intervir numa complicação que eu já tinha uma certa ideia de que pudesse acontecer no trans-operatório, no pós-operatório, porque eu fiz uma boa avaliação prévia. Então, a prevenção e a precocidade na intervenção dessas complicações, ela vai depender muito da avaliação pré-operatória que eu ia realizar. A primeira etapa dessa avaliação pré-operatória é a avaliação clínica. Então, histórico, exame físico, anamnese, onde eu vou descobrir quem é esse meu paciente, qual é a espécie, raça, temperamento, doenças que ele já tem, e até o estadiamento dessas doenças. Eu tenho a doença rovar mitral, é o que? Estágio B, B1, B2, C, B. Doença renal crônica, qual o estágio íris que esse paciente tem de doença renal, e também qual é o procedimento, qual cirurgia que vai ser feita, qual a provável duração, qual o perfil do cirurgião que vai operar esse animal, qual a estrutura pós-operatória que eu tenho à disposição. Começando por conhecer o paciente, então saber qual é a sua raça, qual o seu sexo, faixa etária, predisposições a doenças, como, por exemplo, doença avalvar mitral, em indivíduos jovens, por exemplo, nos animais da raça cavalier quente, a gente tem a mutação do gene ABCB1 nos animais da raça coli. Existem outros também que podem ter, mas enfim, predisposição a doença de Von Willebrand, animais da raça Doberman, alterações, características de raças, como, por exemplo, o síndrome do braxifálico, que eu botei a ilustração de Ubudog em inglês. Então, conhecer todas essas características, isso é muito importante para a gente poder entender quem é esse meu paciente e poder fazer uma avaliação física completa e a solicitação direcionada a isso. Naturalmente, um procedimento como uma retirada de um espinho de ouriço e um procedimento como uma lobectomia pulmonar, eles não vão demandar o mesmo tipo de anestesia. Então, a avaliação pré-operatória, é claro que ela vai ter que ser direcionada a cada tipo de paciente, a cada tipo de procedimento. No próprio guideline de 2020 do AHA, fala-se que o tipo de procedimento deve levar em conta nessa questão do temperamento, de comorbidade, o perfil de invasão desse procedimento, a cirurgia mais cruenta, menos cruenta, duração da cirurgia, o quanto esse paciente pode vir a desenvolver dor. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu devo pensar também sempre se eu tenho estrutura para realizar tal procedimento. Depois que acabar esse procedimento, eu vou conseguir prover o suporte pós-operatório adequado para aquele caso? Imagina uma cirurgia de equino. Então, um procedimento que você precisa de equipamentos específicos, toda uma estrutura pessoal também capacitada para isso. É muito importante que a gente leve em consideração essas questões. Eu vou avaliar o funcionamento do sistema nervoso central, sistema hepatobiliar, sistema cardiovascular, respiratório, sistema excretor, endócrino, digestório, imunológico, enfim, a fisiologia de uma maneira geral, a partir dos sinais semiológicos. Ou seja, o que que na minha semiologia o paciente me dá indício de que não está em bom funcionamento e que eu preciso investigar. Então, a avaliação física, o exame clínico inicial, ele é muito importante para me direcionar. A avaliação deve ser sempre completa, mas isso não deve ser confundido com sair pedindo exame de qualquer maneira, sem critério nenhum. Então, como a gente vinha discutindo até agora, o histórico, a anamnese do exame físico, eles vão orientar a solicitação, se é que ela é necessária, de exames complementares, que pode ser que para alguns procedimentos, não ter um exame complementar possa ser um caminho aceitável. Nesse exame físico, vou olhar parâmetros como frequência cardíaca e respiratória, diurese, temperatura, qualidade do pulso, tempo de preenchimento capilar, coloração de mucosa, padrão ventilatório, palpação e percussão, ausculta, reflexos, avaliação de reflexos, avaliação da dor. Então, eu consigo pegar situações que vão me ajudar a antever complicações de uma maneira muito mais objetiva. Esse aqui foi um exemplo de um felino que foi anestesiado para a realização de procedimento odontológico, e ele tinha um complexo gengivite estomatite, proliferação de granuloma eosinofílico também, lesão de reabsorção odontoclágica, tinha uma série de alterações, foi um animal bastante complicado, era um animal bastante agressivo, e pela avaliação pré-operatória, a gente identificou uma provável dificuldade de intubação desse paciente pela massa que se proliferava. E se a gente não tivesse identificado isso, possivelmente teríamos tido problema na hora da intubação, já que foi uma intubação bastante difícil. Então, a partir dessa informação que a gente teve na avaliação pré-anestésica, da dor que esse paciente apresentava, do comportamento agressivo, da origem desse comportamento agressivo, ficou muito mais fácil da gente antever possíveis complicações e se planejar. Então, acabou que o manejo de vias aéreas desse animal não foi simples, mas ele foi realizado sem nenhuma complicação. A gente consegue pegar complicações e que muitas vezes o exame físico exclusivamente não vai conseguir pegar. Por exemplo, aqui a gente vê uma arritmia acontecendo, primeiro um bigeminismo, contrações prematuras, e depois um ataque cardíaco ventricular paroxístico, ou seja, uma arritmia potencialmente fatal. Então, como é que eu pego isso num animal só com o exame físico? Até tem indícios, claro, mas numa situação dessa, provavelmente só com o exame físico, conseguiria ter uma suspeita, mas às vezes alterações iniciais, imagina esse animal em um momento inicial desse processo apresentando apenas contrações ventriculares prematuras mais esparsas, talvez sem um eletrocardiograma eu não conseguisse fazer um diagnóstico um pouco mais acurado. Talvez não, um diagnóstico mais acurado com certeza não daria para fazer. Então, fazer avaliação até de parâmetros físicos que são relativamente simples, como o tempo de preenchimento capilar. Então, a compressão de uma mucosa para avaliação do tempo em que retorna a coloração normal em pequenos animais, grandes animais, em qualquer paciente isso pode ser feito. Isso aí me ajuda muito a avaliar. E aí vai depender, claro, do meu conhecimento de clínica, de semiologia, de fisiologia para eu poder interpretar esses achados. Quando eu preciso avaliar um paciente e muitas das vezes o veterinário fica muito focado em exames, em exame complementar, em ultrassom, em hemograma e eu posso muito bem pegar um paciente como esse que sofreu um atropelamento e que ele está me dando um indício já pelo sinal clínico, mucosa epocorada, o tempo de preenchimento capilar muito prolongado. Tinha uma vasoconstitucional, mas ele não tinha mais volume, estava com uma hemorragia bastante expressiva. Com um exame físico, simplesmente, você já consegue uma gama de inflamações muito grande, como, por exemplo, nesse animal com icterícia. Mostrando a mucosa desse animal, eu estou tracionando o lábio dele, está mostrando aqui a icterícia que já indicava para a gente uma insuficiência hepática que foi confirmada pelos exames. Esse animal que chegou para um procedimento eletivo e que mostrava uma insuficiência respiratória já até grave. Então, obviamente, a cirurgia desse paciente foi cancelada, esse paciente estava com refusão pleural e acabou recebendo o tratamento para essa complicação e a cirurgia foi adiada. Depois, ele acabou se recuperando e operou tranquilamente. Então, só a avaliação pré-operatória que vai nos permitir isso. Deve existir um checklist. Então, uma ficha de avaliação pré-anestésica. Ela ajuda a gente a manter o padrão nessa avaliação e que a gente não se esqueça de informações essenciais e também de comunicar as recomendações pré-anestésicas. Então, nessa ficha, a gente vai ter dados do paciente, nome, espécie, raça, idade, peso, diagnóstico, suspeita, qual é a cirurgia, qual o nome do responsável, telefone de contato, se tem doença, se tem sinal de cansaço excessivo. Então, é um checklist de perguntas objetivas e de dados coletados que vai me permitir e permitir a qualquer um que assuma esse paciente ter um registro completo de quem ele é, do que ele está apresentando e das possíveis complicações que esse paciente possa apresentar. Isso é recomendado, inclusive pelas diretrizes, que a gente tenha sempre essa avaliação pré-anestésica documentada e existem fichas, checklists, enfim, sugeridos, não só em pequenos como em grandes animais. Aqui é retirado de um livro de anestesia em equinos, então, histórico, anamnese e exame físico, avaliação física com atenção do sistema nervoso, cardiovascular, respiratório, avaliação de problemas de músculos esqueléticos que podem atrapalhar a recuperação. Os equinos são uma complicação muito importante, o animal pode ter dificuldade para sair do decúbito, levantar, apresentar fraturas, então, é importante avaliar também mostrando aqui que cada espécie tem suas particularidades, então, a gente vai sempre ficar bastante atento quando a avaliação pré-anestésica. Os exames complementares, como exames de sangue, avaliação cardiorrespiratória e outros, eles dependem muito. A gente sabe, isso aqui é só um exemplo de um artigo na medicina veterinária e existem outros na medicina que mostram que muitas das vezes alguns exames que a gente faz de rotina, alguns exames hematológicos, bioquímicos, eles muitas das vezes são feitos por uma questão muito pragmática, mecânica, coletados como protocolo, mas a gente sabe que muitas das vezes eles impactam, em uma parcela grande dos pacientes, eles impactam muito pouco. Esse estudo identificou que dos exames pré-operatórios, menos de 1% teria interferido numa cirurgia, 0,8% teriam cirurgias adiadas por causa de uma alteração no exame e só 2 em cada mil teriam protocolo anestésico alterado. Esse é um estudo bastante interessante, vai estar lá nos artigos complementares e ele faz a gente refletir sobre a solicitação de exames. Não estou querendo dizer que não é para a gente pedir exame, é super importante, os exames nos ajudam a ver aspectos que muitas vezes só avaliação clínica não traz, e ajudam a gente a grande função do exame é confirmar ou descartar uma suspeita, mas é importante a gente ter em mente de que não é para ser preciosista, saber solicitar esses exames e trabalhar com o que a gente tem de recurso. A avaliação cardiológica é outro ponto nevrálgico dentro da avaliação pré-anestésica, avaliação cardiológica não é pedir eletro nem pedir elo, isso é muito importante, refletir sobre isso é muito importante. A avaliação é uma consulta com um cardiologista ou um clínico muito competente que tenha o conhecimento de causa e que saiba que o eletrocardiograma e o ecocardiograma são exames complementares, justamente para confirmar ou descartar uma suspeita. Então, quem define os exames que são necessários não é a idade do paciente, não é tem mais de 5 anos tem que fazer a avaliação cardiológica, não é isso. Quem define o que vai se avaliar no paciente no aspecto cardiorespiratório é o clínico ou o cardiologista que de certa forma é um clínico também e o anestesista e a equipe cirúrgica como um grupo, como uma equipe. Então, se você pega, por exemplo, um animal com uma predisposição e o exemplo clássico do cavale-erquim que é um animal que tem uma doença juvenil ou de outras raças que tem, por exemplo, tendências maiores a cardiopatias congênitas, por que esperar esse paciente ter 5 anos se ele já tem algum sinal clínico para pedir avaliação cardiológica. A classificação de estado físico que é o sistema da Sociedade Americana de Anestesiologia que vem da medicina mas que a gente usa na veterinária que é o sistema ASA de American Society of Anesthesiology. A classificação ASA e PS é de Physical Status ou seja, ela não é uma classificação de risco ela é uma classificação de estado físico. Então, o paciente ASA 1 é o paciente que tem a sua saúde normal o paciente ASA 2 é o que tem uma doença sistêmica leve o paciente ASA 3 é o que tem uma doença sistêmica grave o paciente ASA 4 é o que tem uma doença sistêmica grave que é uma ameaça constante à sua vida e o paciente ASA 5 é um paciente moribundo que não se espera que sobreviva sem a intervenção cirúrgica. E o paciente ASA 6 que a gente na veterinária para a gente não lida é o paciente com morte cerebral aí na medicina mais um pouco mais relevante essa classificação mas pra gente realmente do ASA 1 ASA 5 a gente deve aprender a classificar. É importante lembrar que a classificação ASA ela não depende só do coração. Já vi muitas vezes em laudo eletrocardiográfico ecocardiográfico o clínico ou às vezes o cardiologista ou até o veterinário que fez um laudo por telemedicina ou seja ele recebeu esse eletrocardiograma à distância e ele diz ele classifica o paciente como ASA 1 2, 3 ou 4 ou 5 isso não pode ser feito porque a avaliação do estado físico nessa classificação ela é uma avaliação multidimensional então ela depende de outras coisas não é só olhar o coração é muito importante que a gente entenda isso e que ela também não é uma classificação de risco é claro que em geral pacientes com classificação ASA mais alta apresentam risco maior mais uma vez em geral mas isso nem sempre é real claro que o paciente mais complicado tem uma tendência maior de complicações perioperatórias mas a gente não pode atribuir isso a uma classificação de risco propriamente ela é uma classificação de estado físico e além disso ela é uma classificação que apresenta uma concordância interobservador não tão alta existe uma variação importante ou seja um veterinário avalia o paciente como ASA 2 e o outro veterinário avalia como ASA 3 justamente porque os critérios como a gente pode observar aqui eles apresentam um grau de subjetividade bem razoável então um paciente com uma doença leve e uma doença grave e aí quem define essa diferença é o clínico não existe um critério totalmente objetivo pontos de corte nada disso então existe uma variação interobservador razoavelmente importante principalmente quando a gente fala do ASA 2 para o 3 do 3 para o 4 do 4 para o 5 existe uma variação importante ok então é importante é importante lembrar disso a gente até publicou trabalho com um aluno de graduação sobre essa variação isso já existe em outros trabalhos também foi um trabalho inovador mas já existe na veterinária e na medicina essa demonstração de variação interobservador e até intraobservador tá em alguns estudos essa concordância pode chegar aí a 31% isso é muito baixo aí esse valor não vem mudando com o passar dos anos o que mostra que é uma classificação que está muito sujeita aquele que observa ou seja tem muita subjetividade quais as recomendações para antes do procedimento a gente passou muito tempo fazendo recomendações diferentes daquelas que são prescritas hoje nos últimos guidelines a gente viu uma mudança nessa recomendação tanto de jejum hídrico nesse campo como de jejum alimentar isso aqui é para pequenos animais para grandes animais existem outras considerações também dependendo da espécie dependendo do tipo de afecção mas em pequenos animais isso está razoavelmente bem determinado hoje em animais saudáveis o jejum hídrico ele pode ser até de zero horas o que isso quer dizer o paciente pode ir para o centro cirúrgico logo após ter bebido água não vai ser uma grande quantidade mas ele pode ter bebido água e é ótimo que ele tenha acesso livre à água até antes do procedimento cirúrgico tá animais muito jovens pediátricos neonatos ou de baixíssimo peso muito importante também o jejum hídrico de zero a um tá animais diabéticos também e animais que tem um histórico ou risco aumentado para regurgitação esses sim podem passar por um jejum hídrico de 6 a 12 horas lembrando aqui que se esse animal tem uma doença renal crônica se esse animal já está desidratado esse tipo de situação a gente precisa repensar esse jejum de 6 a 12 horas ele é um jejum bastante prolongado qualquer um que tenha ficado 6 a 12 horas sem beber água sabe o tamanho do problema que vai enfrentar a sede e até dependendo do paciente a desidratação o jejum alimentar para os pacientes saudáveis que não tem o histórico de vômito de regurgitação aumentado está prescrito o jejum alimentar de 4 a 6 horas para os pacientes neonatos pediátricos e pacientes com menos que 2 kg um jejum alimentar de 1 a 2 horas e aí o que pode ser feito é uma alimentação um pouco mais pastosa ao invés da ração seca para os animais diabéticos de 2 a 4 horas e aqui também vai entrar a recomendação da insulina na metade da dose e isso também tem que ser conversado sempre com o endocrinologista responsável ou clínico e para os animais com histórico de regurgitação ou risco aumentado um jejum alimentar de 6 a 12 horas existe a possibilidade também da alimentação de compostos com consistência de patê então uma alimentação pastosa em que essa alimentação pode ser adiantada existem ainda recomendações que eu não vou discutir agora são bastante extensas e elas dependem de uma série de outros critérios também mas são recomendações sobre o uso de medicações antes da cirurgia medicações que o paciente já faz uso seja numa internação seja na estabilização de uma doença cardiovascular ou do que se quer que seja essa realização de retirar ou manter uma medicação ou mudar a dose antes do procedimento ela varia de droga para droga de paciente para paciente mas a gente tem muito pouca evidência ainda na medicina veterinária esse trabalho é um dos trabalhos que exemplifica a importância de a gente investigar isso mais a fundo esse trabalho investigou os efeitos do enalapril que é um inibidor da ECA na pressão arterial na resposta hemodinâmica aos vasopressores em cães anestesiados com anestesia inalatória no caso do furano então aqui a gente pode ver por exemplo na pressão arterial sistórica os pacientes que receberam o enalapril no caso os marcados aqui em bolinha preta os pacientes que receberam o enalapril na verdade tiveram a retirada do enalapril dentro do prazo os pacientes que não receberam o enalapril então a gente viu uma diferença estatística nesse estudo demonstrou na pressão sistólica na média e na diastólica de que pacientes que recebem o inibidor de ECA que é uma medicação hipotensora acabam tendo mais hipotensão transoperatória e uma hipotensão mais difícil de tratar é claro que o racional disso é bastante lógico da gente imaginar mas a importância do estudo de mostrar pra gente o aspecto prático e que esse fenômeno realmente acontece então isso é só um exemplo a gente vai discutir outros exemplos em sala de aula mas ele mostra pra gente como é complexa essa questão da recomendação da manutenção no nome de algumas medicações que o paciente já faça uso aqui uma recomendação por exemplo em equinos de jejum então jejum de aproximadamente 12 horas que era recomendado por causa dos benefícios para a função respiratória redução do risco de ruptura por trauma na indução porque esses pacientes podem ter quedas tudo isso mas e aí ele comenta que muitos hospitais de equinos não fazem o jejum logo antes da cirurgia eletiva é importante às vezes modificar essa alimentação no tipo de dieta que a água seja oferecida até o momento da cirurgia também então quais são os pontos chaves dessa aula o exame clínico e físico e o apoio diagnóstico devem compor aí uma avaliação pré-operatória robusta desses pacientes é importantíssimo ter uma comunicação entre a equipe médica responsável pelo paciente então clínico endocrinologista gastroenterologista oncologista enfim qualquer profissional que esteja trabalhando um radiologista no caso enfim qualquer um que esteja trabalhando com esse paciente é muito importante que esteja que estejam todos se comunicando muito bem e também comunicando-se muito bem com o responsável essas recomendações pré-anestésicas devem ser passadas de forma bastante assertiva bastante clara e devem ser documentadas dentro do profissional então mais uma vez é só entrar em contato pelos canais disponibilizados e a gente se vê na próxima aula se você gostou do vídeo dá um like se inscreve no canal e compartilhe esse conhecimento